Fala pessoal, fim de papo aqui no Mineirão. O Atlético venceu o Carabobo da Venezuela por 3x1 e se classificou para a segunda fase da Libertadores. Os 20 primeiros minutos do Atlético, no primeiro tempo, foram muito bons, com muita intensidade. Hulk, Pedrinho, Paulinho, muito bem. O Atlético abriu 2x0, um grande gol do Hulk, depois o Paulinho fez o gol. E aí o Atlético deu uma aliviada, o time do Carabobo criou algumas oportunidades, o Everson fez duas grandes defesas e no final eles fizeram um gol e o Atlético foi para o intervalo com 2x1. Segundo tempo, o Zarate entrou no time no lugar do Pedrinho, aí o Atlético também voltou com uma intensidade boa, fez o gol com o Edenilson, o time do Carabobo logo no início teve um jogador expulso, mas aí depois de abrir 3x1, aí o time do Atlético, o Cudê fez algumas alterações, o time cadenciou o jogo, e aí foi um jogo meio moroso, aquele jogo administrado pelo Atlético e o Carabobo sem poder reagir, porque estava com um jogador a menos. O que vale aí é a vitória e a classificação do Atlético. O Atlético mostrou alguns minutos de intensidade, mas ainda continua tendo uns apagões e tendo aí o Everson salvando em alguns momentos. Tem que ter mais cuidado e mais determinação e acho até mais, tem que ficar mais ligado em alguns momentos do jogo. Mas o que importa é que o Atlético passou para a próxima fase e agora vira a chave é Campeonato Mineiro, jogo sábado contra o Democrata em Governador Valadares às 4h30 da tarde. É isso aí pessoal, grande abraço a todos!